O troféu dele, tá falando que ele foi eleito no gráfico do jogo, na verdade. Oyama, muito feliz aqui. Eu sei, o que eu tenho que ir comemorando com ele. Oyama, falando aqui que fez dois gols e Oyama foi melhor. Mas bom, Oyama, parabéns pelo troféu, parabéns pelo resultado, pela belíssima campanha que vocês estão fazendo. E que você falasse sobre o que representa esse momento pra vocês que praticamente garantiram o acesso à primeira divisão ou foi uma vitória como essa contra o Barcelona? Ah, eu acho que esse momento é fruto de trabalho, né? Eu acho que não é só os 11 que estão aqui, eu acho que é o grupo todo. Nunca insistiu na idade e a gente tá sendo premiado com essa campanha maravilhosa. E o que mudou Oyama desde a chegada do Anderson Moreira, né? O time fez essa arrancada e hoje assumiu a liderança da Série B. O que mudou no time, no ambiente, dentro de campo também, na parte tática? Ah, desde que o Anderson chegou, ele nos passou tranquilidade, nos passou confiança e a gente pôde desempenhar o nosso melhor futebol. E conseguimos essa arrancada e não estou matematicamente ainda na Série A, mas quase lá, né? Bem quase lá. Não tá quase mesmo, Oyama. Parabéns mais uma vez. Foi isso, eu volto pra vocês. O vota vai subir, o Vasco não! Ei! Você aí! O vota vai subir! O vota vai subir, o Vasco não! O vota vai subir, o Vasco não! Obrigado.